Pessoal, na videoaula que eu falei do comando do while e do comando if dentro do do while, eu disse para vocês que uma das aplicações práticas era exatamente a gente poder calcular o retorno financeiro, calcular qualquer outra medida estatística, enfim, diversos tipos de contas diferentes, de forma automática. Então a ideia nessa aula aqui é baixar dados diretamente do Yahoo, fazer uma aplicação com dados do Yahoo, porque do Yahoo é gratuito, tem uma base de dados que dá para a gente treinar com a teoria, com bastante coisa na prática, então é fácil de baixar e de usar os dados deles. Eu parei na aula que eu falei do if junto com o while, dizendo do acoplamento que a gente poderia colocar em qualquer lugar dentro do do while, um if para tomada de decisão, e no do while a gente não pode esquecer de colocar igual a mais um, o loop, apresentei como exemplo aquele probleminha do prejuízo-lucro, onde tinha preço das ações ou preço de um produto, fazia variação diária, variação de um preço para o outro, e eu disse que esse algoritmo que aqui está poderia ser aplicado de qualquer tipo de problema semelhante, mas que não precisava exatamente fazer essa parte aqui, que é a leitura, a entrada na mão, a entrada direta com os valores, com os preços nas células. Então exatamente a intenção agora é mostrar como que você ao invés de fazer isso aqui entrando dado a dado, a gente pega dados reais e prepara eles para fazer um gráfico depois e assim por diante. Então lá no yahoo, a gente vai no yahoo e lá na tem uma parte, eu gosto muito do yahoo finance, está o inglês, mas pode ser o brasileiro também. Então aqui você coloca o índice que você quer buscar baixar dados ou o símbolo da ação, tá bom? Então lá no yahoo, vamos lá no yahoo então. Eu já estou com o site aqui aberto. Então eu vou colocar aqui por exemplo o símbolo da Bovespa que é, você pode colocar IBOV por exemplo, tá? Ele vai habilitar para você o símbolo da Bovespa é o circunflexo BVSP. A gente tem aqui os dados, dados diários e tal, mas o que interessa para a gente é isso aqui, historical data. Então eu vou clicar no historical data e aí você tem dados, por exemplo, de até cinco anos. Aqui ele disponibiliza automaticamente dados de um ano, que é para a data de hoje. Então 17 de março de 2019 para 17 de março de 2020, tá? Você pode aplicar, mudar a data, aplicar e fazer ou fazer diretamente já um download aqui. Então eu vou fazer o download. Já baixou, então você vê que tem um formato, o formato que ele vem tem que tomar cuidado, que é o formato CSV, tá? Então eu vou abrir o formato CSV. É um formato que não dá para fazer nada, parece que tem dados aqui, mas não tem, é tudo formato texto. Se você arrastar a coluna A inteira, você está vendo que todos os dados são separados por vírgula, então a gente tem que ajustar isso para cair no formato do Excel. Como que a gente faz para ajustar? Você vai clicar e selecionar a coluna A, você vai lá em dados e aqui tem o botão de texto para colunas. Clicando de texto para colunas, deixa o delimitado escolhido, vai em avançar. Como eu disse, os dados são separados por vírgula, você vai clicar em separador, delimitadores e a vírgula, vai no avançar. Isso aqui é importante, é você trocar no avançado o que é ponto por vírgula, porque ele vem com notação inglesa. Então, aqui no caso, a gente vem no separador decimal, diz para ele que o separador decimal que é vírgula está vindo como ponto e o que é milhar está vindo como ponto é vírgula. Então, você tem que trocar o que é ponto é vírgula e o que é vírgula é ponto. Então, ok, concluir, pronto. Temos aqui, então, os dados já no formato do Excel que dá para a gente fazer qualquer tipo de operação. Eu vou pegar somente o close, que é o fechamento de área, então eu vou marcar as três colunas, botão da direita, excluir. Essas duas também, botão da direita, excluir. Vou tirar aqui também, botão da direita, excluir. Pronto, tenho a data e tenho os dados. Eu posso deixar até os dados aqui mesmo na coluna B. Esses são os dados do Ibovespa de um ano. Agora, o importante é você salvar ele como um formato de Excel, por exemplo. Então, arquivo, senão você perde tudo o que a gente fez. Salvar como. Vou salvar na minha pasta videoaulas aqui, capítulo 3. E aqui eu vou salvar como formato de Excel e depois eu salvo no formato XLSM. Então, formato de Excel, pasta de trabalho do Excel. Vou dar o nome, deixa eu BVSP mesmo, sem o acento circunflexo. Salvar. Então, beleza, eu já tenho o formato Excel. Agora, eu vou aproveitar aquele programa que a gente fez. Então, eu vou vir aqui com... Vou minimizar. Isso aqui eu não preciso mais. Isso também não. Isso também não. E vou abrir, então, o VBA. Tá? Nesse formato do VBA, então, eu vou colocar aqui a macro. Então, inserir módulo, que vai abrir o módulo de programação para mim. E eu vou escrever, então, aqui, sub... Sub... Subrotina. Subretorno, por exemplo. Tá? Subretorno. Então, vou dimensionar o i, que é o nosso contador. Vai fazer o papel de contador como inteiro. O n como inteiro. E agora, aquele x que seria a leitura, eu posso abolir ele. Ou eu posso usar para guardar o retorno e guardar na célula, tá? Para ficar mais ou menos parecido com aquilo, eu vou colocar x como single, tá? Para guardar o nosso retorno. Bom, n. N igual. Bom, aí, antes de colocar o n igual, a gente pode entrar com os dados. Só para a gente ter certeza quantos dados a gente tem aqui, ó. Então, eu baixei aqui 250 dados. Ok? Então, eu tenho 250 dados lá. Então, o n, eu posso entrar ou já colocar ele como constante aqui, ó. Vou colocar ele como constante nesse caso. Tenho 250 dados. O meu contador i começa como 1, primeira linha. E aí, eu vou começar a programar na coluna b, ou seja, coluna 2, e fazer o retorno automático, tá? Então, eu vou colocar para ele aqui do while, enquanto i menor ou igual a n. Eu quero pegar a célula, então eu vou guardar o retorno. Meu retorno vai se chamar x. Eu quero pegar, não pode esquecer do parênteses, eu quero pegar a célula i. Posso fazer i mais 1, 1, ou começar da célula 2, né? Vamos começar da célula 2 para fazer o retorno, porque o retorno precisa começar de uma célula para frente. Então, eu vou fazer da célula 2. Então, vai ser da célula i1, ou seja, hoje, menos a célula que representa ontem, dividido pela célula que representa ontem. Não pode ser coluna 1, isso vai dar pau. Isso daria errado. Tem que ser, coluna 1 é data. Então, eu vou colocar a coluna 2, que é onde estão os passos que interessam para a gente, tá? Então, ó, célsii 2, que é essa daqui, começa pela 2. Então, vai ser esse cara aqui, a linha 2 da coluna 2, menos a linha, como o i é 2, ó, 2 menos 1. A linha 1 da coluna 2, dividido pela linha 1 da coluna 2. Gardei na variável x. Essa variável x eu posso guardar na célula. Está reclamando de um parênteses, que eu esqueci. Esse valor de x... Esqueci outro parênteses aqui. Esse de baixo nem precisava, mas só para... Cells i, o que que eu vou colocar aqui? Na célula 2, eu vou colocar agora na coluna c. Então, a coluna c recebe o x, tá? Aí, a gente pode inventar alguma história do tipo, se o retorno for positivo, igual a gente já feito lá no outro, indicar lucro, se for negativo, indicar perda, ou alta e baixa. Vamos colocar alta e baixa para ficar diferente. Então, se esse valor que está na célula i, coluna 3, for maior que zero, for um retorno positivo, then, eu vou mandar ele colocar na célula e aí vai ser na i4. Por que i4? Porque essa aqui tem a data, essa aqui são os dados reais do Belvespa, esse daqui vai ser o retorno e esse daqui vai ser se teve alta ou baixa de um dia para o outro. Então, aqui eu vou colocar cells i, coluna 4, que é a coluna d, recebe alta. Então, eu tive uma alta naquele dia. Caso contrário, cells i, coluna 4, recebe baixa. Tá? E aí, endif. Não esquecer de alimentar a linha, não esquecer do loop, tá? Então, quando você faz isso, a gente está calculando. Quando a linha 2, ele vai vir para cá com cells 2, esta. Menos a anterior, esta, menos 1. Então, 2, menos 1. Dividido por essa daqui. Isso se chama retorno financeiro. Esse retorno financeiro vai aparecer nessa célula, que nesse primeiro caso é a 2, linha 2, coluna 3. E eu quero que ele coloque na do lado, na coluna d, linha 2, coluna 4, se é alta ou se é baixa. Tá? Então, eu venho aqui. Se eu não cometi nenhum erro, ele deu um errinho aqui no final. Tipos incompatíveis. Vamos depurar para ver o que são os tipos incompatíveis. 1, x e single. Apesar dele ter calculado tudo. Ah, olha lá por que deu incompatível. Isso é um problema que você tem que ter quando baixa no Yahoo Finance. Ou é feriado, ou é um problema do Yahoo de armazenar dados mesmo. Ou é sábado e domingo que não tem, porque não tem pregão. Então, sábado, domingo e feriado não tem pregão, tá? É mais fácil que você vim aqui e excluir. Podemos procurar. Nós só tem esse NULL mesmo. Não tem mais nenhum outro NULL. Beleza. Então, deve ter sido um erro do próprio Yahoo. E a gente pode rodar de novo. Então, vamos rodar de novo. Pronto. Agora não deu erro. Aí ele preencheu para a gente todo o valor. Ah, sim. Ele colocou um menos 1 embaixo aqui. Porque, como eu comecei de 2, ele ainda faz o quê? Na última célula, ele ainda calcula este daqui menos este e divide por este. Acaba dando menos 1. Então, o mais certo seria que, ao invés de até N, como eu estou começando de 2, é a gente parar, por exemplo, quando o N é menos 1, é 249. Porque eu tirei aquela linha, tá vendo? Então, aqui está errado. Então, aqui eu vou ter que colocar 249 para não dar mais esse problema. Pronto. Agora não tem problema nenhum. Ok? Então, a gente ficou com os dados originais, os dados de retorno calculado, os dados de baixa e alta e assim por diante. Essa coluna, se você quiser deixar mais bonitinha, você pode vir aqui, inserir. Pode formatar ela na página como se fosse, aqui, número porcentagem. Você pode aumentar a casa decimal, tá? E pode fazer um gráfico também. Então, inserir. Pode ser um gráfico de linha. Depois, se quiser colar data, pode ser gráfico de coluna. Então, aqui a gente está vendo exatamente o período do coronavírus aqui, que a gente está no momento dessa gravação vivendo. E observe que o retorno vinha vindo, assim, entre menos 1 e menos 2 e olha só o que aconteceu nesses últimos dias. Queda de 15%, alta de 13% e assim por diante que a gente consegue captar com o retorno. Ou seja, quando tem essa oscilação muito rápida, a gente diz que está num momento de altíssima volatilidade, tá? Que a gente pode calcular exatamente utilizando, observar essa oscilação através do retorno de forma automática. Usando o mesmo algoritmo, por isso que se chama algoritmo, tá? A mesma situação, só que como eu tinha garantido para vocês no anterior, você não precisa mais entrar com os dados na mão com o input box. Automaticamente os dados baixados do Yahoo já servem como um dado de procedência importante, tá? Valeu, até mais! Tchau! 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 Tchau!